Salve apaixonados por churrasco, estamos voltando com o sábado na brasa e hoje a gente vai fazer um review da nossa parrídia home, a nossa queridinha da na brasa A nossa parrídia home, ela é uma parrídia residencial, indicada aí para quem quer fazer um churrasco aí para a família, para os amigos aí Botar em umas 10, 15 pessoas aí, depende do churrasqueiro, até umas 20 pessoas ela atende perfeitamente Então vamos falar um pouquinho todos os detalhes, ela é uma parrídia convencional, onde a gente tem principalmente aqui o braseiro Nossa área de braseiro, ela é dividida na nossa separada, na nossa área onde a gente faz o assado Nosso braseiro é encaixado, então esse também é um grande diferencial, porque na hora de fazer a manutenção Precisar trocar o Fireball, como é lá uma área que recebe todo o calor, todo o fogo a gente começa aqui Então tem uma grande intensidade de calor e ele, em um tempo aí, um, dois anos aí, dependendo do uso Ele acaba danificando e daí é a hora de trocar Então uma das vantagens separadas é que depois pode ter apenas o braseiro, né? O resto da parrídia praticamente vai estar intacta Então ela tem toda a proteção de plaquetas repratárias, é o que a gente vai falar agora então Os plaquetas repratárias, elas têm a função de proteger, então toda a estrutura da parrídia Ela tem uma proteção ali, porque o repratário, a hora que tu esquenta, vou tirar aqui do braseiro A hora que tu esquenta o repratário, ele vai te dar o menor consumo de calor Além de proteger toda a área da parrídia aqui, né? Toda a estrutura dela, não vai deixar que o calor passe, e sim repletir isso pra nossa proteína, né? Em churrasco a gente vai estar fazendo Então, um dos diferenciais que a gente tem, grelha tanto uruguaia quanto a grelha argentina Grelha argentina, essa nossa é conhecida aqui como grelha em grupo O diferencial dela, né? Uma grelha com aço, com uma espessura de 1.2 milímetros Onde a gente tem a coleta da gordura, tem o coletor de gordura aqui Então, no churrasco argentino você vai ter um pouco menos de defumação Que vai ter a coleta de toda a gordura aqui no coletor Tem muita gente que usa isso como um benefício até pra pegar e pincelar aquela gordura na carne E dar aquele gosto típico do churrasco argentino E também temos a opção da grelha uruguaia, que eu já vou falar logo em seguida Estamos aqui então com a nossa grelha uruguaia, tá? Uma grelha também bem resistente, com o ferro redondo bem grosso Então, é as duas opções que a gente tem, ou uruguaia ou argentina É as duas opções da parrídia No churrasco da grelha uruguaia, ele vai te dar uma maior defumação Porque toda a gordura, ela vai pingar no braseiro, né? Dando maior intensidade de fumaça no seu assado Bom, e se você não sabe ainda a diferença entre um assado argentino e uruguaia A gente fez um vídeo já, um vídeo mais antigo Vou deixar o card aqui do lado Clica, vai ter todas as diferenças bem específicas E qual que é a diferença no churrasco na grelha argentina Ou a nossa grelha em ver o churrasco uruguaia no nosso ferro redondo E ainda um negócio muito bacana da parrídia home É a grelha descanso, né? Como todo assador sabe, é ideal aí Pra gente estar defumando a carne, botando os legumes Colocando aquele abacaxi ou, né? Aquele assado que precisa assar um pouquinho mais Com uma quantidade mais de gente Dá uma selada na carne Bota em cima aqui, deixa defumando Depois só desce e finaliza a certo ponto e serve Isso dá uma autonomia muito grande pro assador, né? E claro, botar legumes Fazer uma brincadeira bem legal aí Que já é típico do nosso assado na parrídia E as nossas grelhas também, então, né? Como típico aqui das nossas parrídias Ela tem uma regulagem de altura Vou mostrar pra vocês aqui na lateral, né? Então ela tem uma regulagem aqui Onde você consegue regular a altura da grelha Conforme a necessidade, né? Geralmente o assador regula isso aqui no início do assado Depois não mexe Mas tem essa possibilidade também Pro parrilheiro escolher a melhor altura Pra fazer o seu churrasco Falando ainda na estrutura geral do nosso equipamento Depois a gente vai falar um pouco Do que é o acessório que ela vai no padrão E o que a gente tem de opcionais Então a Firebox, ela é pintada com uma tinta A alta temperatura, né? Com o tempo, essa tinta vai sair É normal de todos os equipamentos E a gente tem um vídeo aqui Que a gente falou de manutenção de equipamento, né? Pra quem quiser aumentar a durabilidade do equipamento É legal fazer uma manutenção a cada tempo Pra aumentar a vida útil, principalmente da Firebox O restante do equipamento a gente tem aqui Em aço carbono com pintura elacrostática Tá uma das melhores pinturas do mercado Que garante aí qualidade e durabilidade no seu equipamento E as grelhas a gente tem como padrão em aço carbono Porém, se o cliente quiser Ou mora numa região litorana Que tem muita interferência do sal, né? Sal spray A gente tem grelhas e inox também Garantida eficiência e durabilidade No equipamento pra quem tá morando numa região litorana Ou que tenha a necessidade de ter uma limpeza maior Ter uma facilidade maior Na manutenção do seu equipamento Também tem um vídeo falando da diferença do aço inox E do nosso carbono Pra quem não sabe Vou deixar o card aqui também Pra você estar conhecendo Qual a diferença dos dois equipamentos Vou falar um pouquinho Do que ele vem no padrão de fábrica Quais são os acessórios, né? Que vêm no padrão Então, pra começar aqui Nosso acessador de brasa, né? Pra puxar o braseiro Pra fazer aquele assado Então, o acessador É um item que já vem padrão Em todos os equipamentos Nossa tabinha de apoio aqui A taba lateral É utilizada pra botar E dar um suporte pro parrileiro Botar aquele goler, né? Pra não perder o time do churrasco E ela vem com uma grade Também de apoio, tá? Utilizada aqui A gente tá botando leia, tá? Ela tem dois níveis Que tu pode colocar Esse, então, ele vem como padrão de fábrica Então, o que é o opcional do produto, né? Que eu vou pegar aqui A gente tem uma grade de apoio, né? Como ele tem local pra duas Aquele parrileiro Que tem um pouquinho mais de organização É bacana, né? Porque a gente coloca Eu trabalho bastante com ela assim Eu boto o cardão Mas vem embaixo Aqui eu acabo tendo uma panela Alguma frigideira aí Que eu vou estar utilizando pra fazer Principalmente os legumes, né? Vou botar uma panela pra fazer o molho Outro adicional que a gente tem É o nosso varal de decubação Isso aqui também é muito bacana Eu vou instalar ele aqui rapidinho pra vocês É um varal de fácil instalação A gente coloca aqui As laterais Os suportes E aí Só vamos engatar aqui rapidinho Ele já vai ter um varalzinho Pra fazer uma defumação Colocar o abacaxi Colocar uns legumes E deixa uma presença um pouquinho mais bacana Aí pro nosso assalto E por fim A gente tem o nosso espeto de costelão Ele vem com o suportezinho Pra botar na parrídia E vem com o espeto Ele é um pouquinho menor do que o convencional Ideal pra fazer aquela janela de costela Então o espeto Pra colocar o espeto na parrídia A gente tem que tirar a grelha Tem que tirar o varal Mas aqui eu só vou demonstrar pra vocês Como que a gente encaixa ele Então encaixou a lateral Vai colocar aqui Botei aqui no meio De lado Não vou conseguir de lado Porque tem A gente descansa Mas coloca aqui A costela E faz aquela janela de costela Também na parrídia E obviamente que nesse caso Sem o nosso varal Sem as nossas grelhas Mas dá pra fazer Um baita de um assado Um baita de um churrasco Na parrídia É isso aí Novos assadores Apaixonados pelo churrasco Esse foi o nosso review Da nossa parrídia de abomo Vou deixar na descrição Aqui o link Com toda a descrição De medidas Forma de rio Você pode fazer aqui Na descrição E nos vemos No nosso próximo episódio Do Sábado na Brasa Tamo junto Valeu